Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver, sangue! Eu vou fazendo isso daqui de coração Graças aos meus ancestrais que forneceu liberdade de expressão Então entende qual que é meu mano Consciência negra e sua mente dá branco Isso que acontece, então não arruma estresse Cê já não mande do rap e eu te ensino Por que você não consegue representar as tech? Porque cê ainda é moleque, no rap cê ainda é menino Por isso que eu te digo, aqui nessa parada Que acima que eu faço, cada é uma pedrada Cê vai tomar punchline, vai ter que usar pomada Morrando os palmares, te dando palmada É disso que estamos falando, rapaziada Trinta segundos de resposta para a alfa violentamente E a mão pra cima e aquela energia família Vem, vem! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Diga um hip hop, hip hop! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Diga um hip hop, hip hop! Não levo palmada, o bagulho vai com calma Eu levo nas costas, cê leva na alma O bagulho aqui é diferente Pode passar nessa rima Eu vou mostrando ser mais consciente E o bagulho, eu vou rimando pela cultura Eu não paro minha voz diante a ditadura O bagulho é ideologia, não é gastação Pegar o fuzil pela caneta, não a caneta pelo fuzil, certo? Por favor! Pela ordem, vocês ouviram, vocês decidem Barulho para a Killet Barulho para a alfa 1x0 o Killet terminou, volta Alfa na voz Solta que solta, DJ Ninguém entendeu a rima, mas por que você é pivete? É tipo Orochi, minha caneta virou aqua 47 Ô moleque, você vai ver que aqui eu vou rimando Nessa você não tá acompanhando na disciplina Só vou ter a que rimar e só desanima, vamo apoiando um pouquinho mais A cultura mostrando aqui um pouco mais Da nossa escavatura, mas aqui vamo rimar E aqui vamo sempre se levar A nossa mente vai pensar Eu penso junto, você fala ele não E eu vou falando ele nunca É isso então Tem resposta do outro lado, 30 segundos para a Killet Quando quiser, DJ, sorta pra nós Tira o fuzil e dá a caneta Dá a caneta, dá ela pra mim que você toma um gol de letra Isso que acontece, então rapaz Ele nunca, você rimar, nunca mais É isso que acontece, aqui seu vacilão Você não faz rap pra honrar minha nação Você sabe por que, eu chego sempre pesadão A marca da sua rompecara, mas não mais do que O meu povo sofreu depois da escravidão Você entendeu a métrica ou não, foda-se a sua opinião Sabe por que, aqui você toma o cacete moleque O consultor de rimar, né, você é o Garnet Calma, nego, calma, você já conversa Barulho para a Alfa Barulho para a Killet 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 Barulho para a Killet